o rei da amidoim mais um vídeo dessa vez um vídeo especial um vídeo em comemoração aos 100 mil inscritos a história do canal a gente começou em 2017 tava eu aí nas festas do sertão pernambucano o canal rei da amidoim não tem o nome rei da amidoim por acaso porque na verdade a família inteira comercializa amidoim e no início do canal eu meu filho me deu um celular celularzinho de 8 gigas né 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 luka usava botar até o cartão de memória e era esse celular aqui ó e às vezes eu fazia uns vídeos nas festas e com o tempo deixe a memória do celular não era feito aquele tempo há três quatro anos atrás o recurso era mais pouco né e aí um certo dia a gente foi numa torneio lula meu amigo adilson fomos trabalhar em petrolina são joão de petrolina lá eu fazia alguns vídeos vídeos da missa do vaqueiro em petrolina aliás do encontro de vaqueiro missa de vaqueiro tá certo terminava o são joão fazia um vídeo ali em petrolina no centro de petrolina cidade no centro de petrolina fazia um vídeo voltava pra caruaru depois pegava uma sequência com lula lula bug qual mandou um abraço no carro dele a gente filmando saindo de salgueiro pra panamirim e tem alguns vídeos lá com edil saindo de petrolina feliz da vida e quando eu chego para trabalhar na missa do vaqueiro em 2017 eu chegava na casa do primo de lula ok e lá junto com o vaqueirinho filho dele aí seguimos fomos fazer saindo de petrolina meu amigo adilson qual a gente manda um abraço comércio do garçom meu amigo gente boa pessoas que fizeram parte da história do canal rei da amendoim seguimos fizemos o vídeo em 2017 pela primeira vez a gente foi trabalhar na missa do vaqueiro voltamos da missa do vaqueiro convívio também da missa do vaqueiro foi quando chegava na casa do irmão jovem salgueiro viemos lá de salgueiro tinha feito mais um vídeo fizemos ver eu fiz vídeo na estrada com edilson fiz vídeo em petrolina no são joão e juntemos fomos pra casa de jovem que é primo de do nosso amigo lula burgui com a irmã do cimar chegamos lá encontrando meu amigo pr e eu comecei a conversar com o pr lá e pr mais o apelido vaqueiro ok eles porque o senhor não abre um canal no youtube eu disse não é como esse negócio de canal no youtube não você vai postar nos vídeos e eu fiquei sem ação e ele disse olha aí ele criou lá abriu canal a conta não sei e já postava ali os primeiros vídeos e quando eu cheguei aqui em caro a rua e começou eu falei com lucas e comecei no canal e ali nós já postava os vídeos vinho fiz o primeiro vídeo no quintal de casa tomando banho com a garrafa pet depois fizemos alguns vídeos aí na rua na própria rua aqui sem ação sem noção e seguimos 2017 fazendo vídeo nas fecas depois lucas onde eu passar fazer um vídeo aí passei a fazer vídeo aqui dentro de caruaru na cidade vendendo cd deveria na época e trazendo o vídeo da cidade e nunca fazendo fazendo pra gente preocupada em 2018 no início de 2018 o final de 2017 eu acho começo de 2018 eu fiz um vídeo no curral de ligado aí foi quando eu conheci o japonês fiz um vídeo não deu nada esse vídeo não deu nada aí eu já me interessava ali por essa filmadora aqui ó filmadora portátil começava a comprar um japonês quando eu dei o valor japonês ele disse você não está me devendo mais nada aí deixou essa filmadora pra gente no começo eu falei foi conhecer lá os primeiros vídeos né e aí do nada eu disse um dia com esse celular não o vídeo foi feito com esse celular na fila de cavalo depois que a gente adquiriu essa filmadora a história é essa entendeu aí fiz esse vídeo em cima do caminhão lá na fila de cavalo esse vídeo com 15 dias a gente continuou colocando as mesmas coisas foi louca as mesmas coisas de sempre vídeo em feca não sei o que aquela coisa estourou o vídeo deu 100 mil 150 mil aí vocês inscritos falaram a gente quer a gente quer cadê os preços dos cavalos rei do amidoim aí começou a história do canal depois da feira do cavalo a história do canal rei do amidoim mudou fomos conseguindo diversos inscritos toda semana vídeo e aí foram contemplados depois de 100 mil inscritos um feito histórico pra gente pela pela simplicidade pela humildade entendeu fazendo os vídeos do nosso jeito e aí fomos contemplados com a nossa placa do youtube foi um presente de deus né e realmente estamos aqui ó com essa belezura que recebemos essa tarde de hoje né aqui ó chegou aqui ó então isso aqui vem aqui interessante aqui ó vem que interessante isso aqui é um pouquinho de cada um de vocês na verdade na verdade quando eu olho assim para o canal eu fico até me arrepiando porque não foi eu que realmente eu tive a audácia de gravar o vídeo na feira de cavalo né eu não botava fé eu digo sincero a você dizer assim a feira de gado tem uns curral é arrumadinho é organizadozinho mas a feira de cavalo era um espaço que eu não botava fé e foi através de vocês né que vocês chegaram assim rei da amidoim cadê os preços dos animais cadê os preços dos cavalos me ensinaram a pesquisar é por muitas vezes eu focar você lá em cima do animal e aí você for me orientando orientando tá aqui a benção que chegou aqui ó chegou no dia de hoje né a placa do youtube rei da amidoim aos 100 mil inscritos então isso é uma vitória nossa né é um prazer então gente a gente quer agradecer ao nosso público que sem ele não existia rei da amidoim então a gente agradece de coração aos 108 mil inscritos nosso canal a quase 14 milhões de visualização bom receber esse presente como reconhecimento aumenta nossa responsabilidade a gente tem compromisso com você a trazer os vídeos pra você a gente agradece de coração a cada um inscrito a cada um amigo a gente agradece do fundo do coração eu e lucas nosso editor ok a pegada continua né lucas vamos firme e forte mas mandar um abraço aí para o nosso amigo é edilson é deus comércio do garçom meu amigo 2017 a gente tava junto também mandar um abraço também a lula e a andréa a esposa dele que a gente é chegando de de na missa do vaqueiro seguindo de salgueiro pra panamirim fazendo vídeo dentro do carro dele agradecer a irmã do simar e o irmão jorge e o nosso amigo pierre também que é filho daquele casal abençoado por deus então a história é essa aqui gente que cada um de vocês faz parte dessa história do rei da amendoim a gente agradece em coração agradecer a deus por tudo ok a gente é um dia de festa para o nosso conteúdo então a gente que só dividir compartilhar um pedacinho da história do canal rei da amendoim e a pegada continua em 2020 a nossa responsabilidade com vocês aumenta muito mais e a gente agradece de coração o reconhecimento desse trabalho que a gente vem desenvolvendo no longo dos três anos e meio um abraço para todos todos fiquem com deus tamo junto eu sou um vaqueiro tem cavalo